Adicionar e excluir objetos aqui no Blender 3D é algo bem simples e prático. Nós temos alguns elementos básicos colocados inicialmente. Vocês podem ver que nós temos o cubo, a câmera e a lâmpada. Esses elementos estão listados aqui na Outliner. Então, para excluir os objetos, a gente pode usar as teclas de atalho X ou a tecla Delete. Quando eu seleciono o cubo, eu posso usar o X e deletar o cubo. Se eu quiser selecionar a câmera, eu posso usar a tecla Delete e deletar diretamente a câmera. Outra forma que eu tenho também é selecionar o objeto e usar o botão direito do mouse, selecionando a opção Delete aqui entre o menu. Para eu voltar as ações, eu posso usar o Ctrl Z. Veja que eu trago de volta todos os objetos com o Ctrl Z. Outra forma que eu tenho também de deletar e excluir os objetos é vindo aqui na Outline, selecionando-os individualmente. Vocês podem ver que quando eu clico sobre cada descrição, eu seleciono o objeto desejado. No caso, se eu quiser apagar o cubo, uso o botão direito e uso o Delete para apagá-lo. Dando Ctrl Z, eu volto a ação. Para acrescentar objetos, eu tenho que notar a posição em que se encontra o cursor 3D. Então, eu vou apagar esses três objetos aqui, fazendo a seleção retangular, deles três, e usando a tecla X, Delete. O cursor 3D está bem aqui no centro. Se eu adicionar qualquer objeto, eu posso utilizar esse menu que fica aqui na parte superior, chamado Edge, ou posso também usar o atalho Shift mais A. Há outras formas de adição, mas nós vamos manter a nossa atenção para esses dois modos, que serão os mais utilizados aqui durante os nossos tutoriais de introdução. Quando eu clico o Edge, eu tenho como selecionar qualquer tipo de elemento que eu queira acrescentar na área. Exemplo de Mesh, que são as malhas. Curve, que são as curvas. Surface, que são as superfícies. Os metal balls. Textos. Riscos de lápis de cera. Armaduras, que são os ossos de animação. Os létices, que são os deformadores. Empty, que são os objetos vazios, que são objetos de referências. Os images, que são as imagens. Lâmpadas. Lâmpadas especiais. Câmera. Áudio. Temos como adicionar campos de forças, que são efeitos físicos. E temos como adicionar instâncias de coleções. Se eu uso o Shift-A, eu abro o mesmo menu do Edge, porém de forma suspensa. Na posição em que eu estiver com o mouse aqui na área, usando o Shift-A, eu consigo abrir o menu. E aqui eu posso selecionar individualmente o que eu queira. Então, para adicionar um objeto pelo Edge, eu tenho que notar a posição do cursor 3D. Então, clicando em Edge, eu vou adicionar uma mecha aqui do tipo Icosphere. É a nossa esfera icosaédrica. Eu vou aproximar com o scroll. Para eu adicionar um segundo objeto, note que o cursor está aqui no centro. Então, no momento que eu acrescento o outro objeto, vou colocar um cone, ele vai ser justamente acrescentado na posição em que encontra o cursor 3D. Ou seja, um objeto vai sobrepor o outro. Então, para eu poder fazer com que esse cursor 3D se desloque desse ponto, para eu poder adicionar o objeto em outra posição, é necessário que eu venha aqui na barra da esquerda, clique no ícone de cursor. Com isso, eu desativo a seleção e passo a ter, com o clique esquerdo do mouse, a posição do cursor aqui na área espacial. Então, clicando com o botão esquerdo, eu mudo a posição do cursor. Então, para adicionar o próximo objeto, clicando em Add, Mesh, eu posso usar aqui em TORES. Veja que o TORES vai ser adicionado onde está o cursor na sua nova posição. Para apagar os objetos, podemos selecioná-los todos com a ferramenta de seleção. Lembrando a vocês que temos que sair do modo cursor, clicar em Select Box e aqui sim a gente pode selecionar todos os objetos. Observe na outline que todos eles estão selecionados. Então, usando o X ou o Delete, vou usar o Delete dessa vez, eu apago diretamente esses objetos. Veja que o cursor se manteve no último clique que eu dei. Porém, se eu quiser retornar esse cursor para o centro da área, eu tenho um atalho aqui, que eu quero que vocês gravem, porque esse atalho será muito utilizado em tutoriais futuros. Trata-se do Shift mais S. Representa a abertura do menu suspenso chamado Snap Tool. Para eu poder colocar o cursor no centro da área, eu tenho essa opção aqui, cursor Tool Word Origin. Eu vou usar essa opção. Quando eu clico, o cursor se desloca bem para o centro. Nós veremos mais tarde como utilizar bem esse atalho Snap Tool. Para eu poder agora adicionar novamente objetos, eu posso tomar a posição do cursor. Eu vou adicionar inicialmente aqui um objeto lâmpada. Lâmpada foi adicionada. Apenas como referência, que nós veremos isso mais adiante, eu vou utilizar aqui uma seta de transformação, que está aqui à esquerda, que é denominado Move. Ele coloca os manipuladores de transformação de movimento. Eu vou encostar o cursor do mouse na seta azul, pressionar o botão esquerdo e arrastar essa lâmpada para cima. Eu vou selecionar agora a seta verde e vou trazer a lâmpada para esse ponto aqui da direita. Vamos adicionar um outro objeto, usando o Edge ou o Shift A. Se eu usar o Shift A, eu posso selecionar aqui a câmera, clicar em câmera. Eu vou encostar o cursor na seta azul, arrastá-lo para cima, na seta verde, arrastá-lo para cá. Para poder rotacioná-lo na direção do centro, eu vou usar agora outro transformador, que é o transformador circular. Não se preocupe com isso agora. Veremos mais adiante. Por último aqui, eu vou adicionar, clicando em Select Box aqui para sair do transformador, com o Shift A, uma mesh do tipo cubo. Está aí aquela nossa cena inicial de Blender 3D. Posso selecionar também individualmente cada objeto. Eu posso selecionar o cubo. Com o Shift pressionado, eu posso selecionar a lâmpada. Se eu quiser excluir, posso usar X, Del, ou então o botão direito, selecionar Delete. Apagar o objeto. Fica aí o nosso entendimento. E a partir do próximo tutorial, começaremos a ver aqui o ponto pivôto e as suas manipulações.